CAPÍTULO VIII O MAIOR TESOURO Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Nos tempos antigos era comum esconderem os homens seus tesouros na terra. Pilhagens e roubos eram frequentes, e cada vez que havia mudança no governo, os que possuíam muitas propriedades estavam sujeitos a serem taxados com pesados tributos. Além disso, a terra estava em constante perigo pela invasão de hordas de salteadores. Por isso, os ricos procuravam preservar seus tesouros, escondendo-os, e a terra era tida como esconderijo seguro. Mas o local era muitas vezes esquecido. A morte podia chamar o possuidor, e prisão ou desterro podiam separá-lo de suas riquezas, e o tesouro, para cuja conservação tomara tais preocupações, ficava para o feliz descobridor. No tempo de Cristo, não era invulgar descobrirem-se, em terras abandonadas, moedas velhas e ornamentos de ouro e prata. Um homem arrenda um terreno para o cultivar, e lavrando os bois o solo, é desenterrado um tesouro oculto. Descobrindo o homem esse tesouro, vê que uma fortuna está ao seu alcance. Repondo o ouro no esconderijo, volta para casa, vende tudo quanto tem para adquirir o campo que encerra o tesouro. Sua família e vizinhos pensam que está agindo como um insensato. Contemplando o campo, não vem valor algum na terra abandonada. Mas o homem sabe o que faz, e quando o campo lhe pertence, investiga cada porção do mesmo, para achar o tesouro de que se apossou. Esta parábola ilustra o valor do tesouro celestial e os esforços que devem ser feitos para assegurá-lo. O descobridor do tesouro no campo estava disposto a privar-se de tudo quanto possuía, disposto a empenhar-se em trabalho árduo para alcançar as riquezas encobertas. Assim também, o descobridor do tesouro celestial não terá nenhum trabalho por demasiado grande, nem sacrifício algum por demasiado custoso, para obter os tesouros da verdade. Na parábola, o campo que encerra o tesouro representa as sagradas escrituras, e o Evangelho é o tesouro. A própria terra não está tão permeada de veios auríferos, nem tão cheia de preciosidades como a Palavra de Deus. Diz-se que os tesouros do Evangelho estão ocultos. A beleza, o poder, o mistério do plano da redenção não são perseguidos por aqueles que são sábios em seu próprio conceito, e ensoberbecidos pelos ensinos de uma filosofia vã. Muitos têm olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Inteligência, mas não discernem o tesouro oculto. Um homem poderia passar sobre o lugar onde o tesouro está escondido. Grandemente necessitado, poderia sentar-se e descansar ao pé de uma árvore, sem saber das riquezas ocultas sob suas raízes. Assim era com os judeus. Como tesouro áureo, a verdade foi confiada aos hebreus. A dispensação judaica, trazendo o cinete do céu, fora instituída por Cristo mesmo. As grandes verdades da salvação eram veladas por tipos e símbolos. Contudo, quando Cristo veio, os judeus não reconheceram aquele a quem apontavam todos estes símbolos. Tinham em mãos a palavra de Deus. Mas as tradições transmitidas de geração a geração e as interpretações humanas das Escrituras lhes ocultavam a verdade tal como é em Jesus. Perdeu-se a significação espiritual das Sagradas Escrituras. O tesouro de todo conhecimento foi-lhes desserrado, mas não o sabiam. Deus não encobre sua verdade aos homens. Por seu próprio procedimento, escurecem-na eles mesmos. Cristo deu aos judeus prova abundante de que era o Messias. Mas seus ensinamentos exigiam deles uma reforma radical da vida. Veram que se recebessem a Cristo, precisariam renunciar às suas acariciadas máximas e tradições, suas práticas egoístas e ímpias. Aceitar a verdade eterna e imutável exigia sacrifício. Por isso, não reconheciam a evidência mais concludente que Deus podia dar para afirmar a fé em Cristo. Professavam crer no Velho Testamento. Contudo, recusavam aceitar o testemunho nele contido concernente à vida e ao caráter de Cristo. Temiam deixar-se convencer para não serem convertidos e obrigados a renunciar às suas opiniões preconcebidas. O tesouro do Evangelho, o caminho, a verdade e a vida, estava entre eles. Mas rejeitaram a maior dádiva que o céu lhes poderia outorgar. Até muito dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. João capítulo 12, verso 42. Estavam convictos. Criam que Jesus era o Filho de Deus, mas, confessá-lo, não estava em harmonia com seus desejos ambiciosos. Não possuíam a fé que lhes asseguraria o tesouro celeste. Atentavam para os tesouros terrestres. E hoje os homens procuram ansiosamente tesouros terrenos. Tem a mente imbuída de pensamentos egoístas e ambiciosos. Para ganharem riquezas, honra e poder, colocam as máximas tradições e requisitos de homens acima dos de Deus. Para ele, os tesouros de sua palavra estão encobertos. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4. O Salvador viu que os homens estavam empenhados em adquirir riquezas e perdiam de vista as realidades eternas. Empreendeu corrigir esse mal. Procurou quebrar o encanto fascinante que paralisava a alma. Elevando a voz, disse, Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus, capítulo 16, verso 26. Apresenta à humanidade decaída o mundo mais nobre, que haviam perdido de vista, para que contemplassem as realidades eternas. Leva-os ao limiar do infinito, resplandecente com a indescritível glória de Deus. Eles mostram o seu tesouro. O valor desse tesouro supera o ouro e a prata. Não se pode comparar com as riquezas das minas terrestres. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de ofer, nem pelo precioso onyx, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o seu ouro ou cristal. Nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas. Porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Jó, capítulo 28, versos 14 a 18. Este é o tesouro que se acha nas escrituras. A Bíblia é o grande compêndio de Deus, seu grande educador. O fundamento de toda a verdadeira ciência está contido na Bíblia. Esquadrinhando a palavra de Deus, todo o ramo de conhecimento pode ser encontrado. E, sobretudo mais, encerra a ciência das ciências, a ciência da salvação. A Bíblia é a mina das riquezas inesgotáveis de Cristo. A verdadeira educação superior é obtida estudando a palavra de Deus e a ela obedecendo. Se, porém, é substituída por livros que não levam a Deus e ao reino do céu, a educação adquirida é uma perversão do nome. Há maravilhosas verdades na natureza. A terra, o mar e o céu estão cheios de verdade. São nossos mestres. A natureza proclama sua voz em lições de sabedoria celestial e de verdade eterna. Mas o homem decaído não quer entender. O pecado obscureceu-lhe a visão e não pode por si mesmo interpretar a natureza sem sobrepô-la a Deus. Lições corretas não podem impressionar o espírito de quem rejeita a palavra de Deus. Os ensinamentos da natureza são tão pervertidos que afastam do Criador a mente. Por muitos, a sabedoria dos homens é considerada superior à do Divino Mestre. E o Livro de Deus é julgado arcaico, anacrônico e desinteressante. Mas os que foram vivificados pelo Espírito Santo não o consideram assim. Vem o inestimável tesouro e venderiam tudo para comprar o campo que o encerra. Em vez dos livros que contêm as suposições de grandes autores de fama, escolhem a palavra daquele que é o maior autor e o maior mestre que o mundo já conheceu. Que deu sua vida por nós, para que, por ele, tenhamos a vida eterna. Satanás atua no espírito humano e leva-o a pensar que se pode alcançar o maravilhoso conhecimento à parte de Deus. Mediante argumentação ilusória, induziu Adão e Eva a duvidarem da palavra de Deus e a substituírem-na por uma teoria que levou à desobediência. Seus sofismas fazem hoje o mesmo que fizeram no Éden. Professores que permeiam suas lições de opiniões de escritores incrédulos implantam na mente dos jovens pensamentos que os arrastarão ao desprezo a Deus e à transgressão de sua lei. Poucos sabem do que estão fazendo. Mal reconhecem qual será a consequência de sua obra. Um estudante pode passar todos os graus da escola e colégios de hoje. Pode devotar todas as suas faculdades à aquisição de sabedoria. Mas, se não tiver o conhecimento de Deus, se não obedecer as leis que lhe regem o ser, aniquilar-se-á a si próprio. Por hábitos errôneos, perde o respeito próprio. Perde o domínio de si mesmo. Não pode ajuizar corretamente das coisas que mais intimamente com ele se relacionam. É negligente e desarrasoado no trato da inteligência e do corpo. Pela prática de hábitos incorretos, torna-se um náufrago. Não pode ter felicidade, pois sua negligência de cultivar princípios sãos e puros sujeita-o ao domínio de costumes que destroem a paz. Os anos de estudo exaustivo ficam perdidos, porque se arruinou a si próprio. Abusou de suas forças físicas e mentais. E o templo do corpo é uma ruína. Está aniquilado para esta vida e para a vindoura. Pensou alcançar um tesouro pela aquisição de conhecimentos terrenos. Pondo, porém, de parte a Bíblia, sacrificou um tesouro digno de tudo mais. A palavra de Deus deve ser nosso estudo. Devemos instruir nossos filhos nas verdades nela encontradas. É um repositório inesgotável. Mas os homens deixam de achar esse tesouro, porque não o procuram até adquiri-lo. Muitos se contentam com uma suposição concernente à verdade. Dão-se por satisfeitos com uma investigação superficial, supondo ter tudo o que é essencial. Tomam o veredicto de outros pela verdade, sendo negligentes demais para empenhar-se em sincero e diligente labor, representado na palavra como escavar em busca do tesouro oculto. As invenções de homens, porém, não são somente indignas de confiança, como perigosas, porque colocam o homem onde Deus deveria estar. Põe os ditos de homens onde deveria estar um assim diz o Senhor. Cristo é a verdade. Suas palavras são verdade e têm significação mais profunda do que superficialmente aparentam. Todos os ditos de Cristo têm um valor superior à sua aparência despretensiosa. Mentes vivificadas pelo Espírito Santo discernirão a preciosidade desses ditos. Discernirão as preciosas gemas da verdade, embora sejam tesouros encobertos. Teorias e especulações humanas jamais hão de conduzir à compreensão da palavra de Deus. Os que julgam o entender de filosofia consideram suas interpretações necessárias para descerrar o tesouro do conhecimento e impedir que penetrem heresias na igreja. Mas foram justamente estas explanações que introduziram as falsas teorias e heresias. Os homens têm feito esforços desesperados para explicar textos considerados obscuros, mas muitas vezes seus esforços têm obscurecido ainda mais o que tentavam esclarecer. Os sacerdotes e fariseus professavam realizar grandes feitos como professores, sobrepondo a palavra de Deus às suas interpretações. Porém, Cristo deles disse, Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Marcos capítulo 12, verso 24 Culpava-os de ensinar doutrinas que são mandamentos de homens. Marcos capítulo 7, verso 7 Embora fossem os instrutores dos oráculos divinos, Embora se supusesse que compreendiam sua palavra, não eram obradores da mesma. Satanás cegara-lhes os olhos para não verem sua verdadeira significação. Esta é a obra de muitos em nosso tempo. Muitas igrejas são culpadas deste pecado. Há o perigo, e grande, de os conceituados sábios de hoje repetirem a experiência dos mestres judeus. Interpretam falsamente os oráculos divinos, E almas são confundidas e envoltas em trevas, Em consequência de uma concepção errônea da verdade divina. As Escrituras não necessitam ser lidas à basta-luz da tradição ou especulação humanas. Podemos também atiar luz ao sol com um facho, Como explicar as Escrituras por tradições ou fantasias humanas? A santa palavra de Deus não necessita do luzco-fusco dos archotes terrenos Para tornar distintos os seus esplendores. Em si mesma é luz, a revelação da glória divina. E ao seu lado, qualquer outra luz é mortiça. Deve, porém, haver estudo sincero e exame minucioso. Percepções vivas e claras da verdade jamais serão a recompensa da indolência. Sem paciente, fervoroso e constante esforço, Não se pode conseguir ventura terrena. Para que os homens alcancem bom êxito nos negócios, Precisam ter determinação e fé para esperar os resultados. E não podemos esperar obter conhecimento espiritual sem esforço vem mente. Os que desejam achar os tesouros da verdade, Precisam cavar em busca deles como faz o mineiro, Em busca do tesouro oculto na terra. Não adiantará um trabalho de coração dobre e indiferente. É essencial tanto a velhos como a jovens não somente ler a palavra de Deus, Como também estudá-la com fervor sincero, Oração e investigação da verdade como se buscassem um tesouro escondido. Os que assim procederem serão recompensados, Pois Cristo avivará o entendimento. Nossa salvação depende do conhecimento da verdade contida nas Escrituras. Deus quer que o possuamos. Examinai, oh, examinai a preciosa Bíblia com coração faminto. Sondai a palavra de Deus, Como o mineiro sonda a terra para descobrir veios auríferos. Jamais deis por acabada a investigação, Enquanto não tiverdes determinado a vossa relação para com Deus E sua vontade concernente a vós. Cristo declarou Tudo quanto pedir diz em meu nome, eu o farei, Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir diz alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, versos 13 e 14 Homens piedosos e de tanto talento vislumbram as realidades eternas, Porém, muitas vezes deixam de compreendê-las Porque as coisas visíveis eclipsam a glória do invisível. Aquele que quiser procurar o tesouro oculto com bom êxito Precisa alçar-se a prosecuções mais elevadas que as coisas deste mundo. Suas afeições e todas as suas capacidades precisam ser consagradas à pesquisa. A desobediência tem cerrado a porta a uma grande soma de conhecimentos Que podiam ser obtidos das Escrituras. Compreensão significa obediência aos mandamentos de Deus. As Escrituras não devem ser adaptadas ao preconceito e desconfiança dos homens. Somente podem entendê-las aqueles que humildemente procuram conhecimento da verdade Para poder obedecer-lhe. Pergunta O que preciso fazer para ser salvo? Você deve depor à porta da investigação as opiniões preconcebidas, as ideias herdadas e cultivadas. Se você examina as Escrituras para justificar suas próprias opiniões, nunca alcançará a verdade. Investigue para aprender o que o Senhor diz. Se lhe vier a convicção ao investigar, se vir que suas opiniões acariciadas não estão em harmonia com a verdade, não mal interprete a verdade para acomodá-la à sua própria crença. Antes, aceite a luz concedida. Abra a mente e o coração para que possa contemplar as maravilhas da Palavra de Deus. A fé em Cristo como Redentor do Mundo exige o reconhecimento de uma inteligência esclarecida, dirigida por um coração que pode discernir e avaliar o tesouro celestial. Essa fé é inseparável do arrependimento e transformação do caráter. Ter fé significa achar e aceitar o tesouro do Evangelho com todos os deveres que o mesmo impõe. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3 Conjeturará e imaginará, mas sem os olhos da fé não pode ver o tesouro. Cristo deu a sua vida para nos assegurar esse tesouro inestimável. Porém, sem regeneração pela fé em seu sangue, não há remissão de pecados, nem tesouro algum para a alma morimbunda. Necessitamos da iluminação do Espírito Santo para discernir as verdades da Palavra de Deus. As coisas aprazíveis do mundo natural não são vistas sem que o sol, dissipando as trevas, as inunde de luz. Assim, as preciosidades da Palavra de Deus não são apreciadas, sem serem reveladas pelos brilhantes raios do sol da justiça. O Espírito Santo enviado do céu, pela benevolência do infinito amor, toma as coisas de Deus e as revela a toda alma que tem fé implícita em Cristo. Por seu poder, as verdades vitais das quais depende a salvação da alma são impressas na mente, e o caminho da vida torna-se tão claro que ninguém precisa transviar-se. Estudando as Escrituras, devemos orar para que a luz do Santo Espírito de Deus ilumine a Palavra, a fim de vermos e apreciarmos Suas joias. Ninguém pense que não há mais sabedoria para alcançar. A profundeza do entendimento humano pode ser medida. As obras de autores humanos podem ser conhecidas. Porém, o mais alto, mais profundo e mais largo voo da imaginação não pode descobrir a Deus. Há a imensidade além de tudo o que podemos compreender. Vimos somente o cintilar da glória divina e do infinito conhecimento e sabedoria. Temos estado a trabalhar, por assim dizer, a flor da mina, enquanto ricos veios de ouro estão sob a superfície, para recompensar aquele que cavar em busca dos mesmos. A escavação precisa aprofundar-se mais e mais na mina, e maravilhoso tesouro será o resultado. Por uma fé correta, o conhecimento divino tornar-se-á conhecimento humano. Ninguém pode esquadrinhar as Escrituras no Espírito de Cristo sem ser recompensado. Quando o homem consente em ser instruído como uma criancinha, quando se submete inteiramente a Deus, achará a verdade em sua palavra. Se os homens fossem obedientes, compreenderiam o plano do governo de Deus. O mundo celestial abriria os seus arcanos de graça e glória à pesquisa. Os seres humanos seriam totalmente diferentes do que são agora, porque, explorando as minas da verdade, os homens seriam enobrecidos. O mistério da salvação, a encarnação de Cristo, seu sacrifício expiatório não seriam, como são agora, noções vagas em nossa mente. Não somente seriam mais bem compreendidos, como infinitamente mais apreciados. Em sua oração ao Pai, deu Cristo ao mundo uma lição que deve ser gravada na mente e na alma. A vida eterna, disse, é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3 Isto é verdadeira educação. Comunica-nos poder. O conhecimento experimental de Deus e de Jesus Cristo, a quem Ele enviou, transforma o homem na semelhança de Deus. Dá ao homem o domínio próprio, submetendo todos os impulsos e paixões da natureza inferior ao domínio das faculdades superiores da mente. Faz de seu possuidor, filho de Deus e herdeiro do céu. Leva-o à comunhão com a mente do infinito. Ele abre os ricos arcanos do universo. Este é o conhecimento obtido pela investigação da palavra de Deus. Esse tesouro pode ser achado por toda a alma, que der tudo para alcançá-lo. Se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 2, versos 3 a 5